Música Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o André Então ele é trazendo mais um vídeo aqui pro canal E nesse vídeo aqui ele é trazendo aqui Essa Scanner aqui bem top, como vocês podem ver aí Essa P310 aí, do GFM Vai vendo, aqui tem pressão Você tá doido, hein? Então galera, essa P foi a encomenda aí Ou seja, ela é exclusiva Então galera, quem quiser tá fazendo a encomenda aí Como essa aí, ter seu mod exclusivo aí Só tá entrando aí no primeiro link na descrição E entrando em contato comigo O mais rápido possível eu estarei te respondendo, hein? Então galera, a gente vai tá pegando um trechinho aqui de Piranga Até aqui, ó Vou ver até aqui quantos quilômetros vai dar Dependendo eu continuo o trecho aqui, né? Então vamos lá Olha aí até bem louca, né? A partida nela aqui GPS até agora que não funcionou, né? Direção dela que deu uma pesadinha, hein? Você tá doido, né? Tô aqui com o volante G29, galera Eu não vou tá gravando ele Eu tô esperando aqui uma webcam que eu comprei chegar Porque antes eu tinha que gravar ali com a câmera do telefone Aí ficava difícil de eu ficar sincronizando depois Aí assim que ela chegar, hoje é só o esglobe Saindo aqui do mapa é o dourado, né? Então galera, eu consegui regular o... Eita, vê, a sermata fechou ali Consegui regular aí O gráfico aí de um jeito que não dava tanto lag Aí ficou bem melhor pra tá gravando aí Pra vocês que estão assistindo também, né? Que assistindo um vídeo com lag Ninguém merece, hein? Passando aqui na pontezinha aqui, né? Pegando um 3 aqui bem Top git burn Vai vendo Esse retão aqui, ó Aqui dá pra pôr pressão, hein? Você tá doido, né? Tá doido, né? Tem aqui uma linha do treino Tá passando devagarzinho ali pra não tá dando dano ali O que é rebaixado, tchau? Tá doido, né? Esse KNP aí tem pressão ainda, faz vento. O que tá marcando pra gente entrar nessa aqui, né? Eu vou deixar pra entrar na próxima ali. Tem uns buracos ali, né? O próximo que eu falo é sem ser nessa aqui, é na outra, né? Pessoal, não vai dar nada de vídeo, hein? Tchau. 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 Você tá doido nenhum. Então vai pegando no subidão aqui agora né. Aí tem que pedir marcha mesmo né velho. Já vai tá pegando aquela entrada ali na frente. Não tá pegando a entrada aqui na frente. Por que não tem um pedaço ali? Eu não tenho dois dedos. Estou com um pedaço ali. Não sei o que é com um, câmera fria vai tá fazendo ali na madeireira ali. Você tá doido, migão? A gente não tem preguiça, né? Então vamos lá, né? Eita, vai todo tanto que você anda devagar aqui, é pouco, hein? Chegando aí, ó. Tá parando aqui. Tá parando aqui mesmo, hein? Só tá terminando o vídeo, hein? Então era o vídeo, foi esse aí. Espero que tenham gostado. E lembrando aí, quem quiser tá fazendo aí, comenta o primeiro link na descrição. Pode ver aí, ficou bem chave aí, ó. Lanterninhas de LED ali, ó. É, vai vendo. Então, galera, o primeiro link aí na descrição, você tá entrando em contato comigo aí. Inscreva-se aí no canal, galera, pra mais vídeos aí, e dê um like no vídeo se gostou. E é isso aí, galera. Até a próxima e fui!